Fala pessoal, ligando no RPG gameplay, quem fala com vocês é a Olippi, voltamos aqui com o Crash Royale e se liga só filhote, só vai se ligando, olha que delícia, oferta de aniversário, celebrando um ano de Royale, só vai se ligando, um presentinho ó, um baú mágico da arena 11 mané, ou seja, delícia de mais, não é verdade? É verdade! Então vamos nessa né, nessa chete, conferir um replayzinho aqui da TV Royale mesmo, porque hoje é segunda-feira e o que acontece, início de temporada mané, se eu jogar, eu só pego o cara nível 11 ou o cara nível 12, ou seja, um cara nível 12 mané, um cara tem uma carta épica em nível 6 mané, ou seja, altamente OP igual ao mesmo, um golo em nível 6 é só por Deus pra enfrentar né, é só por Deus mané, vai vendo E nós começa a como aqui meu, olha o cara, nossa, aqui vai dar merda pra caramba pro maluco hein, nossa o cara tomou muito agora hein, na moral, olha aí ó, caramba esse canhão, nossa o cara usou gelo ali, que loucura mané, caraca mano, esse cara nível 9 ainda, mas eu suspeito que esse cara não é nível 9 não hein mano, não sei não hein mano, tá meio bugado eu acho isso aqui meu, na moral Olha o cara, gangue de goblins, essa cara tá aí tirando hein, vai tirar um daninho de leve hein, ó, falei que ia tomar um daninho, nossa o cara tem coletor nível 6, olha o nome do cara, sua mãe, que viagem hein, nem é BR né Então, o que acontece, mano, pra jogar hoje, eu nem jogo no início de temporada, só vou jogar só amanhã, terça-feira só, porque mano, não tem como Na moral, vai pegar até o gole ó, nossa não pegou o gole, caraca que merda hein, caraca mané Mano, eu vou te falar galera, um cara que usa Spark e não usa uma carta pra tancar, o cara tem problema na cabeça, na moral, porque mano, Spark é o que? Você combar ele com gigante, combar o Spark aí com gigante real e pronto mano, agora o cara tem Spark e balão no deck, nossa é muita doideira, na moral Olha, é uma doideira do caramba o cara defender isso aí tudo mano, na moral Cê é louco meu, eu posso meter meu Spark no nível 2, mas eu nem vou fazer isso ainda mano, eu nem acho interessante, na moral Não, olha pra isso, nossa esse combo é o combo mais viadoso que existe, olha, olha pra isso Olha, que doideira do caramba isso aqui, na moral, olha, agora vai dar merda hein, agora, hã Agora vai dar ruim demais velho, eu quero insistir ainda no gole né, o cara ia ser uma princesinha indo pro saco também nessa chita, é o cara com Spark, na moral Cê é louco meu, início de temporada meu, engraçado foi uma vez que eu joguei né, eu falei não, vou jogar só pra ver como é que é, o cara jogando foguetão e todo mundo ali, o cara é o bichão mesmo Falei não, eu vou jogar só pra dar uma moral pra ver né, fui jogar nessa chita, peguei o cara nível 12 mano, aí eu falei que merda é essa mano, nossa, nego nível 12 É porque o que acontece, nego nível 12, tem carta até level 13, eu já peguei um cara nível 12 que o cara tinha a maioria das cartas do deck nível 13, então eu falei, ah, não vou nem jogar mano Se não, só por Deus né, se não mano, olha pra isso, olha, olha pra isso E aí, e aí, olha, levou ainda o cara, caraca que viagem Cê é louco meu, cê é louco mano E por sinal, o Clash Royale ficou bonito, ó, nossa, binário que o cara pôs o canhão hein, na moral hein, agora vai dar dó hein, gastou balãozinho de besteira mano Deixa eu te falar hein, agora deu merda pra caramba hein, na moral, a interface do Clash Royale eu gostei muito hein galera, cê é louco meu Gostei pra caramba meu, essa nova interface aí Ficou top, ó o cara tomando aí ó, olha Mano, sinceramente, era um infernal, minha carta aqui, sei lá, não acho interessante não Nossa cara, não tinha nenhum feitiço no deck, é isso mesmo? Só tinha veneno, que viagem Se liga nesse combo Vixe, agora já era né mané Mano, por que que o cara colocou o servo ali? Mano, só o veneno levava mano Só o veneno levava, vai levar o veneno, olha lá, ó Colocar até uma câmera lenta aqui ó, ó Ó, o balão vai levar primeiro, nossa Ó o foguetão descendo, ó o foguetão descendo, ó Ó aí, o veneno não levou mané, na moral 67 de vida hein, que viagem meu Ó, já era mané, caraca mano Que doideira do caramba hein, meu Que doideira, nossa, mas o cara tem spark foguete no deck, na moral O deck do cara caramba né, cê é louco Cê é louco cachoeira, vamo como né Vamo abrir isso aqui Ó, cê é louco esse combo aqui 32 palmas também, 100 mil de ouro hein, caraca, balzinho mágico aí vai Tira até um printzinho mané, porque não é sempre que acontece aí não Tirar uns printzinhos aqui na moral né Eita, vai tirar print não? Filha da mãe, aí Vamo nessa e tal né Vamo ver Vem até mais cartas pelo visto hein, vem mais ouro agora hein Caraca mané, tá vendo a última arena né 632 de ouro 5 gangue de goblins 20 cavaleiro 69 espíritos de gelo hein Nossa, 12 eriette 12 valquíria Nossa senhora, baladê Caraca, vai vir lendária será galera? Ou vai vir lendária ou vai vir catar... Ah, mas eu acho que não, vai vir catar raro eu acho Nossa mané, ganhador, que viagem A Supercell acaba de me presentear com uma carta lendária Olha que doideira do caramba mané Caraca mané, é verdade meu Veio a valquíria depois né, tirar um printzinho Cheio dos prints né Caraca mané, a Supercell me deu uma lendária mano Olha o que é isso ó Ih, o que é isso mané Já adquirido Ah, adquiri quem? O Underjack né filhote Esse executor aqui a cara dele ficou meio, sei lá hein Ficou meio assafadinho hein Esse executor aqui na moral hein Eu achei ele meio assafadinho hein meu Lumberjack, caraca mano Só falta só o Mago Elétrico agora hein Aí eu tenho todas as cartas do jogo né É lógico que logo logo vai vir novas cartas né Mas olha pra isso mané Lenhador hein Que viagem galera Caraca mano Aí eu, nossa, aí eu fui cagado demais hein meu A Supercell me deu uma carta lendária né mané Me deu porque Eu não ia comprar um baú mágico nem a pau pô Eu não ia comprar A Supercell me deu de graça hein Puta merda mano Caraca Caramba esse aqui também tem mais uma oferta aqui Pica hein mano Então é isso hein galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixa um like se possível Favorito ou vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários hein Então Nos vemos na próxima hein Valeu E falou Oul E aí